Música Olá gente boa estamos gostando de mais um vídeo do GTA San Andreas E agora vamos na marca vermelha que o nome da missão é Orei em Exílio Então vamos assistir o filminho Oi, Carl Como você está, irmã? Isso não é terminado, cara Eu fiz isso para cuidar minha mulher Mas agora eu vou ir para casa e eu vou me dar um negócio de droga Ei, olha Você vai para o barrio com essa grande bambina de bambina E você vai se divertir E eu não vou perder você com nenhuma macho bambina Ei, relax, cara Isso vai ser feito quando é hora Nós já sabemos quem os fãs malos são, irmã Você está pegando droga para o smoke E os chota pigs, Ted Beni e Pulaski Smoke, ele é um puxador, irmã Não, 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 smoke Ele pode mexer com o Crash, mas ele não mexe com nada Vamos, CJ, como você acha que ele tem essa nova casa, irmã? Só que deixe essa droga para a vida, por favor, ir e olhar para você A palavra na rua é duas vezes Agora vamos atender o celular Então era, eu acho que era a Catalina Catalina, né? Que nós não fomos mais visitar ela E ela ficou nervosa Então vamos lá ver o que ela é Ela não sei, né? Se rosa Se eu acho que é de Catalina mesmo Se eu não me engano Então vamos ter que ir lá É meio longe para ir lá Mas vamos, né? Pegar essa estrada ruim aqui Opa, não é essa que eu ia Não era bem essa que eu ia pegar Vamos virar aqui, ó No meio da floresta mesmo Fiquei pela rodovia lá Vai dar uma volta muito grande E aqui só tem que saber um pouco de manobras, né? Saber dirigir para passar nessas estradas aqui Ainda mais se for em alta velocidade Então vamos lá fazer a missão Eu acho que é a missão, sei lá Da Catalina Só que agora O CJ tinha dito para O César Queria ficar de olho na autoestrada lá Em San Fierro, né? Mas Agora a Catalina liga E agora tem que ir lá, então Então vamos lá Na casa dela Ela também mora numa floresta Lá no meio do nada, né? Nossa, olha que carro ruim Não sobe isso daqui Não tá aguentando subir Tá aguentando aqui E vamos acelerar Agora na descida Na descida ele vai, né? Mas também não vai muito bem, ó Vai escorregando Aí, agora dá para acelerar, bem Eu saí logo na rodovia ali Logo já Estamos chegando ali na rodovia Agora na rodovia é só virar A direita Não, a esquerda Esquerda, né? E vamos seguir, então Na contramão aqui, olha Todos os caras buzinando Vamos passar para a mão certa Quase bati num caminhão agora Ia morrer ali Ia ficar preso no meio das ferragens No meio do caminhão Ah, aqui eu podia ter rampado ali pelo lado Para não precisar fazer o contorno, né? Mas não faz mal Vamos fazer aqui, ó Eu ia fazer no drift Mas bati Para passar esses carros Ó, derrubou uma moto aqui Ó, ficou difícil Mas o cara Estou correndo Deve ter caído agora Se ia dar lado tudo E esse de bicicleta Aqui tem que virar a direita Aqui sim, a direita Passar essa ponte ali Ó, uma placa ali Que não sei o que está escrito Nem deu para ver Aqui também Era para ele ter entrado Vamos dar uma olhada no mapa Para ver onde que é Eu acho que sim Deveria ter entrado ali Então vamos seguir agora aqui Mais uma vez pela direita Aqui não dá para ir Pelo meio das montanhas ali Peguei esse carrão aqui Carrão Que carro podre Não anda nada Agora tem que ver aqui Se dá para ir por aqui Acho que é melhor Atravessar o rio primeiro Mas meu plano Não era bater ali Aí agora Pega essa estrada ali E aqui eu vou por essa outra estrada E estamos chegando já Estamos chegando aqui Na casa da Catalina No meio da floresta Que é uma floresta mesmo E montanhas Vamos parar na marca vermelha Tem que ser de a pé Não pode ser de carro Primeira base O nome da missão Vamos assistir O filme Vamos assistir O filme A CIDADE NO BRASIL Quem é a filha agora, hein? E, você sabe, eu vou te matar qualquer pessoa que você quer matar. Eu vou te tratando bem, amor. Porra, porra, não me peguei. Carl, eu... Eu acho que eu te amo. Ah, isso é ótimo. Ah, legal. Sim, fantástico. Tudo isso. Você quer ir roubar alguma coisa, amor? Uhum. 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 Ei, o que temos que deixar? Estou estúpido? Você já esqueceu? A banca em Palomino Crete. Vamos lá no banco. A loja de bebidas. A loja de apostas. Temos que ir em algum desses lugares. Acho que vamos primeiro pra cá, né? Oh, baby. Não se preocupe. Eu faço uma excepção para alguns dos meninos da minha vida. Ah, vamos dirigir rápido aqui. Chegar na cidadezinha ali. Que eu acho que deve ser ali. Vou capotando aqui. Será que ela gostou? Ou não? Eu amo você. Já está fumaceando o nosso carro. Vamos parar na marca vermelha aqui. Loja de bebidas esta. Agora tem que dirigir. E seguir esses quadriciclos ali. Esses carinhas, né? Fazendeiro. Sei lá. Vaqueiro. E vamos dar tiro neles também. Apertar CTRL. Esquerdo ele atira, né? Pra frente. Só que eu quero ver eu alcançar eles. Eles estão de quadriciclos na frente. Ó. Tô alcançando já. Fique lá. Fique lá. Vamos pegar o próximo agora Eu vou deixar a pasta ali Porque eu tenho que pegar o próximo ainda Ah, ele virou pra cá, vamos lá Ih, acabou as balas E agora? Pra mim pisar fundo Mas como que eu vou pisar? Eu quase ciclo Não anda Vamos, aí Derubou ele, agora vamos lá Matou Agora vamos pegar essa pasta aqui primeiro Entrar no quadriciclo de volta Pegar a próxima pasta Que agora as pastas eu deixei no meio da estrada Tomara que ninguém roube de novo Vou roubar de novo a pasta Daí vou ter que correr de novo de atrás Pra roubar a pasta de novo Essas pastas já estão muito roubadas Foram roubadas lá na loja de bebidas Depois eu roubei dos ladrões E agora vão roubar de mim Daí Daí não dá muito certo, né? Aqui, ó Já estamos chegando Acho que ninguém pegou a pasta não Tá aqui ainda, olha, ó Deixaram aqui Eles não sabiam o que que era Pensaram que era uma bomba Mas era dinheiro Opa Que era o quadriciclo E agora vamos pegar a última pasta Que deixei nessa estrada Por ali, né? Está ali, ó O ponto verde ali Marcado no radar Que é a pasta Olha lá Pegue a pasta Apareceu ali embaixo Ué, onde que tá? Ah, tá ali Pensei que tivesse Roubado mesmo Agora leve Catalina De volta Para o esconderijo O esconderijo dela, né? Casa, sei lá Vamos lá Eu achei que fosse a casa dela Aí, tem que subir Essas estradas aqui E parar na marca vermelha Não desse jeito, né? Tem que parar certo Aí Ela falou pra mim Vim ver ela Logo E aqui dá pra mim salvar Aqui mesmo, ó Só parar aqui no ícone Ok Colheita de corpos Eu vou salvar aqui E tá salvo Então Até o próximo vídeo Do GTA Sandras Qualquer dúvida, sugestão Ou reclamação Deixe nos comentários Logo abaixo Então Até a próxima Opa Até a próxima não Vamos atender o celular primeiro Pra ver o que que é E aí, Holmes Eu estou ocupado Cesar, o que é? Eu posso sentir Não só arco de um milho Ressar, meu amigo Ressar Ressar Não são carros Mas rápido, mano Ressar O que você está falando? Ressar de rua De São Piero Eles se encontram aqui Para torcer o Blacktop Não chota Não chota Choppers Você quer fazer um pouco de dinheiro? Tem o Papa Ressar no rosto Por que você continua me perguntando isso, Holmes? Eu disse Eu não sei O que a Igreja faz É o negócio 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 Pronto, então Agora sim Até a próxima Então Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho